Foi mandado um mensageiro com urgência pra avisar Está passando o tempo, está a piorar E nenhum especialista conseguiu mudar o quadro E agora resta apenas um milagre De repente o tumulto toma toda a cidade Alguém disse assim, onde vira o sepulcro E alguém surrou, disse não tem mais jeito Já faz tempo que o velório já foi feito Diga-me pra onde foi levado Não importa qual é o seu estado Em tudo isso meu pai será glorificado Afasta a mente da tua pena agora Veja o milagre nessa hora Pois o mestre chegou, Jesus ganhou o demor Tire a pedra, tire a pedra E veja agora o manifestar do seu poder Tire agora a pedra, pois nessa hora o milagre vai acontecer Tire a pedra, e tudo vai ser diferente De novo é explosão De adoração De adoração Tire a pedra, pois é chegada agora a hora da ressurreição Tire agora a pedra, pois Deus fará em sua vida a multiplicação Tire a pedra, pois Deus fará em sua vida um novo coração Tire a pedra, pois Deus fará em sua vida um novo coração Tem tudo isso, meu pai será glorificado Tire a pedra, tire a pedra, e veja agora o manifestar do seu poder Tire agora a pedra, e o penna Tire agora a pedra, e experimenta a explosão milagre vai acontecer tire a pedra e tudo vai ser diferente numa exclusão de adoração de adoração tire a pedra pois é chegada agora a hora da ressurreição tire fora a pedra pois Deus fará em sua vida a multiplicação tire a pedra pois Deus fará em sua vida um novo coração e tu serás pra Deus adorador em meio a multidão adorador em meio a multidão adorador em meio a multidão a multidão a multidão e com a multidão a multidão